Os pais que descobriram o tratamento para a doença rara do próprio filho. Até onde você iria para salvar uma pessoa que você ama? Quando Lorenzo Odoni tinha 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma terrível doença genética e incurável, a adrenoleucodistrofia. A notícia, é claro, abolou muito seus pais, Micaela e Augusto. Impressionados com a falta de informação sobre a doença do filho, os dois resolveram pesquisar a fundo sobre a doença do filho, até encontrar alguma coisa que pudesse ajudar. Então eles entenderam que o corpo de Lorenzo acumulava gorduras saturadas e isso causava danos à bainha de mielina dos neurônios do seu filho. Por sua conta em risco, eles desenvolveram uma mistura de óleos que enganava a lógica da doença. Esse óleo não era a cura da doença, mas fazia com que ela avançasse muito mais devagar. E por encresça que parível, o óleo foi um sucesso. Lorenzo, que tinha uma expectativa de vida de 2 anos, viveu 22 anos a mais do que os médicos previnham. Em homenagem a seu filho, eles batizaram essa mistura que eles criaram como o óleo de Lorenzo, e é sucesso no mundo todo, inclusive já virou até filme. Você gostou de saber disso? Então já me segue aqui e compartilha essa história sobre...